Vamos falar de joelho? Ai, joelho, joelho dói? Então, gente, quando o joelho começa a apitar ali, quando surge algum probleminha no joelho, muita gente fica com medo da situação piorar e parar a atividade física, né? Só que na maioria das vezes, o que a gente precisa é fortalecer o músculo ou alguns músculos pra que esse joelho fique melhor, né? Tenha mais firmeza e seja numa condição melhor. Pensando nisso, a gente convidou um personal trainer que vai nos ajudar com dicas pra que você possa fazer exercícios pra fortalecer essa região e proteger o joelho. Lembrando, gente, que assim, dor é sinal de que precisa passar no médico. Ninguém tem que viver com dor sem dar uma pesquisada. Ah, tô com dor no joelho, que médico que eu vou, Cláudio? Um ortopedista, tá? Ah, mas eu não consigo especialista antes. Então vai no clínico geral, depois ele vai te encaminhar pro ortopedista. Tem que ir, não pode brincar com dor. Combinado? Mas, se você já foi, se você já sabe o que é e se você acha que é de fato porque você não está fazendo o exercício ou está fazendo da forma errada, vamos com quem entende? Givanildo Matias, seja bem-vindo. Estamos de volta. Tudo bem? Prazer. Você trouxe duas atletas, você é a? Duas atletas. Beatriz. Beatriz e você? Carol. Carol. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindos, Givanildo. Você falou muito bem, tá, Cláudia? Porque é o seguinte, o pessoal que tem algum incômodo tem que procurar ir no médico, só que você não pode desistir porque muitas das vezes o problema está sendo gerado pela falta de força nessa musculatura que envolve o joelho. E aqui a gente vai trazer exercícios simples, objetivos, mais uma vez, pra fazer em casa. Exato. Mas você sabe por que eu falei assim com propriedade? Porque durante muito tempo eu priorizei nos meus exercícios físicos, ah, o posterior de coxa e tal. E eu, como sou pequenininha, falava, ah, não quero fazer muito quadríceps, não quero que cresça pra frente. Aí o que que aconteceu? Ficou fraca a parte da musculatura que protegia o joelho, subia a escada, doía. Sentava, doía. Foi trabalhar isso e melhorar. É assim que a gente vai propor agora pra turma em casa, né? Sem dúvida. E assim, independente do problema que você tenha, eu separei aqui alguns exercícios que eles vão preservar a articulação. Eu tenho aqui até dois acessórios, mas eles só serão utilizados em dois exercícios e é muito simples de você fazer aí na sua casa. Independente do problema, você pode começar esse trabalho de fortalecimento e isso não isenta a responsabilidade de procurar um médico e saber o seu diagnóstico, tá bom? Perfeito. Mas eu tenho certeza que alguma coisa, esses exercícios já vão te ajudar e mais do que se eles vão, são exercícios seguros. Não vai agravar, fica tranquilo que você tá muito bem orientada. Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar. Então vamos lá. Eu vou fazer simultaneamente dois exercícios, tá? E a gente vai falando um pouquinho de cada. A Beatriz, ela vai deitar com os pés pra lá. A Carol vai comigo ali na parede, porque esse é um exercício que vai exigir um pouquinho de equilíbrio. Eu vou colocar aqui uma caneleira nela. Essa caneleira, ela é um acessório adicional pra eu promover uma sobrecarga maior. Só que não necessariamente preciso ter. Ela vai fazer um movimento de abdução de perna, tá bom? Ela tá fazendo com a perna esquerda, tá certo? Esse é um exercício que trabalha toda essa musculatura aqui abdutora, em especial glúteo médio. E é um exercício que ela pode fazer sem caneleira. Então vou pedir pra ela pausar agora. Faz com a perna direita, Carol. Muito bem, ela vai fazer sem caneleira, tá? Então é um exercício simples também. E aqui nessas recomendações pra você fazer em casa, faça três séries de 10 até 15 repetições. Importante é você sentir uma dorzinha, mas nada tão significativo. Se tiver uma dor muito acentuada, você pode diminuir as repetições, já que fazendo sem caneleira você já não vai ter carga, tudo bem? Próximo exercício, né? A gente vai trabalhar essa musculatura aqui, ó, bíceps femoral, as partes da cadeia isco-tibiais. Então ela vai fazer aqui, ó, flexão e extensão de joelho, tudo bem? Eu tô dando um apoio aqui pra ela. E a caneleira, nesse caso aqui, é o principal exercício que precisa de uma sobrecarga a Se você não tiver, você pode começar, faz agora com a perna direita, Carol. Muito bem, segura aí, legal. Faz esse movimento bem completo. Perceba que quando ela desce, ela não encosta o pé no chão. Pode continuar, Carol. Isso. E aí com isso, se você não encostar o pé no chão, é uma forma de você deixar o exercício mais intenso. E tem um detalhe também, se você tá sem caneleira, você pode fazer as 15 repetições e segurar lá em cima. Agora, segura. Ela fez as 15 repetições, ela tá sem sobrecarga adicional e aí ela segura mais uns 15 segundinhos lá em cima. Tá sentindo fortalecer aqui essa região? Legal. Agora vira de frente aqui pra mim. A gente vai fazer um exercício que seria um pequeno agachamento sumô, deixa os pés mais pro lado, tá? Com ângulo bem reduzido. A turma em casa tá gostando do exercício da Beatriz, viu, Jardim? Isso, é, a Beatriz tá descansando enquanto isso. Esse exercício da Beatriz tá gostoso, né? Acho que eu vou fazer exercício igual a da Beatriz aqui. Aqui é o seguinte, ó. Vamos lá, Beatriz. Vou te fazer companhia aqui, Beatriz. Esse exercício, a gente vai trabalhar a musculatura quadríceps, posterior de coxa, glúteo. Perceba que ela tá fazendo num ângulo bem reduzido, mais curtinho ainda. Mais curtinho ainda. Esse é um exercício que se você fizer e sentir algum incômodo no joelho, você pode parar na hora, tá bom? Então, continua fazendo aqui sua seriezinha, que agora chegou a hora de quem? Ah, então eu vou levantar. Chegou a hora da Beatriz. E quem tiver do lado dela também vai treinar. Não, 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 já levantei. Já treinei hoje. Deixa pra lá, já treinou? E eu treinei bonitinho hoje. Você treina quantas vezes por semana, Cláudia? Todo dia. Tá vendo? Dá exemplo. Tem gente que me pergunta assim, como é que você faz pra gostar? Aí eu respondo assim, ó. Não é gostar, não é gostar. Às vezes eu não gosto de tomar banho, não conto isso pra ninguém, mas eu tenho que tomar banho, eu tomo banho. Às vezes eu não gosto de escovar dente, mas eu tenho que escovar dente, então eu escovo dente. Gente, exercício físico é igual. Hábito, hábito. E tem que fazer disciplina. Eu penso assim, tem que fazer. Não dá pra falar assim, eu não vou. Exatamente. Dá pra falar, não vou tomar banho? Não, não dá. Não dá, tem que fazer. É igual, tem que fazer. E a parte boa é que você sempre termina o exercício melhor do que você começou. Ah, termina bem, né? Fica bem, né? Nossa, é gostoso mesmo. Ó, aqui você vai fazer um exercício em casa, deitado, tudo bem? É um exercício unilateral. E aí a Bia vai fazer aqui a elevaçãozinha da perna, isso. Ela vai fazer de 10 a 15 repetições pra um lado. Esse é um exercício muito importante, por quê? Ele trabalha aqui o quadríceps femoral, em especial o vasto medial, e ele está preservando a articulação do joelho. Isso é muito interessante, porque eu tô fortalecendo sem movimentar a articulação do joelho. Faz um lado, trocou agora pro outro lado, Bia. Vamos lá. E parece levinho, mas esse exercício é bom. Ele pega... Ele é danado. Ele é. Se você conseguir, pô, também, e achar que ainda assim tá leve, colocar uma caneleira, uma caneleira de um quilo, de dois quilos, já vai te ajudar bastante, tá? Tudo bem, Bia, pode parar. Um outro exercício, deixa os dois joelhinhos flexionados, foi por isso que eu trouxe essa bolinha. Ele é um exercício de isometria pra musculatura adutora. Então, junta um pouquinho mais os pés embaixo. Essa musculatura adutora também protege o joelho. Com certeza, a gente tá revestindo toda a articulação aqui, todos os principais músculos que revestem a articulação do joelho. Só que aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer em isometria, então ela vai fazer uma força média e vai segurar, segura. Tá vendo? Ela tá esmagando a bola. É, não dá pra ver aí, talvez, mas ela tá até com um pequeno, pequena tremedeira, né, Bia? Quanto tempo ela fica assim, fazendo esse esmagar a bola? Vai fazer esse trabalho isométrico 30 segundos. Ao invés de fazer 15 repetições, que é o comum dos outros exercícios, você faz aqui 30 segundos. Três séries também de 30 segundos, esse exercício. Vamos lá. Ela vai fazer isometria de 30 segundos, quantas vezes? Três séries também. Três séries segura 30. Perfeito. Os exercícios isométricos, eles substituem uma série, por exemplo, de 15 repetições. Nesse caso, a gente tá fazendo isometria e aí tem uma questão muito interessante, né? Porque, assim, os da caneleira, você consegue fazer sem a caneleira, você tem uma intensidade menor, mas dá pra fazer. Esse aqui sem a bola, como é que você substitui essa bola? Você pode enrolar uma toalha. Você pode fazer essa pressão na toalha, por exemplo. Pode ser numa almofada? Uma almofada, por exemplo. O importante é você ter alguma coisa que gere essa tensão aqui. Não vai ser a mesma coisa, mas já vai conseguir te ajudar a fortalecer essa musculatura. E você que tem dor no joelho, você precisa. E eu te garanto que fazendo tudo isso aqui direitinho, depois de um mês, você vai diminuir pelo menos 50% das suas dores. Sim. E não esquecendo que é importante passar no médico, né? Sem sobra de dúvida. Tem alguma coisinha que precisa ser realmente olhada de forma séria, né? Tem mais dois exercícios, quadros, pra gente finalizar. Aqui, deitado ainda, tem um exercício que é a elevação pélvica, tá bom? Então, a Bia vai fazer agora. Sobe o quadril, desce o quadril, sobe o quadril, desce o quadril e aí sobe e fica, Bia. Então, esse é um exercício que eu já tenho um pouco de mobilidade articular do joelho. Se você incomodar fazendo ou movimento, tiver algum incômodo, tenta fazer em isometria. Provavelmente, você não deva sentir nada. Se ainda sentir você, esse é um exercício que teria que sentir na hora pra ver se dá pra continuar ou não. Esse, assim como aquele agachamento lá também, tá bom? Desceu, Bia. E aí, pra finalizar, temos o exercício pra panturrilha, que é a Carol que vai fazer agora. Super simples também, né? Faltaria, seria o último músculo pra proteger toda essa cápsula articular do joelho. Um exercício muito simples, que ela simplesmente vai tirar os calcanhares do chão. Eu já coloquei ela aqui, acho que é importante na sua casa você ficar atento, né? Principalmente nesses exercícios, que eles são exercícios que vão te deixar numa condição de desequilíbrio. Então, já é legal, Cláudia, ter um apoio pra fazer, pra realmente ter risco zero. Sim, gente, às vezes você apoia numa coisa que tá meio solta e aí, cuidado, tem que tomar muito cuidado, né? Perfeito, basicamente isso. Então, aqui a gente mostrou sete exercícios, façam três séries de 15 repetições aí na sua casa. Se tiver muito pesado, pode fazer 10. O de isometria é o único que você faz 30 segundos. E agora, só depende de você. Coloca a roupa aí, sai do sofá e começa a treinar. Muito bem, esse é o Givanilda, a gente aprende sempre muito com você. Givanilda, eu tenho conversado bastante com os telespectadores, eu troco ideias lá no Instagram, no Facebook. E eu vejo que tem muita gente ainda sedentária, né? E as pessoas querem começar. A caminhada é um bom começo? É um bom começo, caminhada é um bom começo. Pra caminhar, a gente precisa aquecer o corpo? A caminhada, como ela já é um exercício de baixa intensidade, ela já é o próprio aquecimento. Então, não teria um problema significativo. Você pode começar a caminhada e o que é importante, Cláudia, é dentro do possível você ir progredindo. Por quê? A caminhada, ela é importante, vai fazer uma modulação hormonal, vai produzir serotonina. Pra quem tá sedentário, o impacto, ele é bem expressivo. Só que se você não tiver sobrecarga, a atividade vai ficar estabilizada, porque o seu corpo vai se adaptar. Você deixa de queimar a quantidade de calorias que poderia queimar, tá certo? E aí, é melhor do que nada, mas você precisa pensar nessa progressão com exercício físico. Tá, e tem que fazer. Não tem jeito, não dá pra fugir dessa, né? É, a gente vive um país, né, que o sobrepeso já assombra mais de 60% da população. A gente tem um nível de sedentarismo altíssimo. Um país aí que todo mundo fica que nem louco, pra cima e pra baixo, estressado, trabalhando. Então, é a sua maior válvula de escape, provavelmente um remédio natural importantíssimo pra você ter uma saúde legal, ter uma qualidade de vida, recuperar ou melhorar a sua autoestima e continuar aí tendo uma vida muito feliz. É, eu me lembro como se fosse ontem, da época que nós, brasileiros, tínhamos orgulho de sermos magrinhos, né? A gente falava muitas vezes do americano, quando viajava para os Estados Unidos, falava, nossa, como eles são gordos e tal. E a coisa inverteu. Inverteu, inverteu. E a gente que tá aí com uma obesidade perigosa, porque a obesidade pode trazer comorbidades sérias. É, e tem um detalhe, né, porque assim, isso tem uma questão cultural. Você que tem filhos, tome cuidado com o exemplo que você tá dando nesse sentido, né? Eu tenho um filho de 5 anos que ele mal sabe mexer com o celular ainda. Em compensação, ele já surfa. Olha que máximo! Ele surfa mesmo, vai embora, né? Que demais isso! E aí, isso é transferência cultural, porque chega uma fase da vida que as pessoas querem pôr, arrumar um culpado, né? E tem uma coitada que sempre ela entra nessa fila aí, que é a coitada da genética. Ah, eu tô assim porque é culpa da genética. Mas talvez não, e provavelmente não seja. Tem uma questão que envolve a transferência cultural. Você sabe o que precisa fazer e tem que dar um jeito de fazer. Se gostar, ótimo. Se não gostar, faz do mesmo jeito, porque você precisa e você vai ter uma vida melhor. É isso. Amei tudo o que você falou, viu? O Givanildo, você pode entrar em contato com ele através do site www.riti20.com.br www.riti20.com.br O Facebook é riti20, com dois is, Instagram, riti20, underline, oficial. Muito obrigada, meninas, Beatriz, Caroline, elas são da agência Max Fama. O site é maxfama.com.br e no Instagram, maxfama, underline, oficial. Até a próxima! Até a próxima! Obrigada, obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Bianca. Tudo de bom pra vocês? Uma ótima tarde!